Como nunca perder uma aposta? Vai ganhar dinheiro, hein? Hoje tem Santos e Palmeiras. Aposte 250 no Palmeiras com algum amigo seu. Se o Palmeiras levar, você ganha 250. Se o Santos ganhar, o seu amigo leva. Para garantir o lucro, corra para um site de apostas e veja quanto você vai ganhar se apostar no Santos. Vi aqui que se eu apostar no Santos, eu ganho 3,5 do valor que eu apostei. Ou seja, apostando 100, eu ganho 350. Se der Santos, você faz o seguinte cálculo. O odd, que é 3,5, vezes X, que é o valor que você vai apostar na casa de apostas. E você ainda não sabe quanto. Menos X, que é o valor que você vai ter que pagar lá e vai sair do seu bolso. E menos 250, que é quanto você perde para o seu amigo se o Santos ganhar. Se der Palmeiras, eu vou perder o que eu investir na casa de apostas no Santos, mas vou ganhar os 250 do meu amigo. Eu igualo essas duas fórmulas, descubro o X, que vai dar 142,86, e vou para o site para investir esse valor na aposta. Se der Palmeiras, eu ganho 107,15 centavos. E se der Santos, eu também ganho 107,15 centavos.